Na minha cidade, eu sou o mais realista que está rapindo Oh meu Deus, se eu morrer, eu sou uma legenda Quando eles me deixaram de restar, eu sei que eu sempre estava rapindo Bora lá que eu vou gravar Vai dar gol, gol geral Bora galera Dá gol Leo Porra Leo, acorda Leo Empolgação 100% hein galera Vamos buscar essas sequências aí Tudo bem, vamos sair O que a gente consegue fazer nessa sequência Opa, já foi ali hein, já foi Não deu nem tempo de piscar, aqui é assim, tá ligado? Opa Fui tecada DHS já que nós tá Opa Toma Aí chega já que chega como? Porra que bala é essa? Ah meu brother Tá pensando que a gente tá pra brincadeira Ah, tô meio de lado velho Caralho aí, mas esse negócio de ter meio de lado tá meio estranho velho Tô tomando muito de lado ultimamente aí velho Tô gostando disso não hein, bora vem Bora, vem logo Eita porra, esse tiro fácil Ah, segunda vez não né galera Nossa Oxe No alto mesmo é? Ai 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 Brincadeira mesmo comigo né velho Tá de brincadeira comigo né velho Tá de sacanade comigo né velho Tá de sacanade comigo né velho Ah, era PS mano Era PS galera A galera quer que eu rushe pra fazer a sequência perfeita Mas mano, pra rushar sem troca rápida Eu não tô treinando em troca rápida Mas mano, vamos lá Vem Vem logo Ei Ei Venha Ih, o cara correu hein galera Todo mundo viu que ele correu hein galera Todo mundo viu que ele correu hein galera Todo mundo viu que correu Vem, vem, vem Ah, não velho O cara abriu no meu pixel cara Sacanade Isso é sacanade velho Toma Quero vários kills Quero vários kills, vem Olha o cara esperando o amigo O cara esperando o meu amigo galera Ah velho Ah velho Pissi shot Delícia de Pissi shot Pess Pess Igual aqueles caras que vão me dar peça a primeira vez Pissi shot Opa Opa Vem Só mais uma vez Vem Só mais uma agora Arranca a cabeça O famoso arrancador de cabeça velho Tem um cara ali ó Cadê o cara? Tá ali ó Morreu já velho Faleceu velho Opa Opa Vem Ah velho Só para o Eduardo Rabelo aí velho É nóis Para o Pedro Para o Mitan do LTT aí velho Tamo junto galerinha Obrigado por acompanhar o canal aí velho Opa Vem 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 Vamos avançar aqui ó Vamos avançar aqui ver se tem alguém Acho que tem filho Calma Calma Olha a sequência vindo Ah não velho Porra aí ó não Olha a sequenciazinha rolar ali galera ó O cara estragou a sequência, velho. Todo mundo ouviu. Vamos lá, galera. É busca da sequência, hein. Aqui não. Vou pra cá. TK, velho. Azar. TK, outro. Volta, volta pulando. Volta pulando mesmo. Ah. Ei. Opa. Ó a sequência rolando. Ó a sequência rolando, clã. Olha a sequência rolando, clã. Ó a sequência rolando. É isso que vocês querem? Rushando na barra dos caras assim, dando a sequência. Então, bora, meu irmão. Bora comigo, então. Vem comigo. Só deixa o like no vídeo e assiste diariamente e vem comigo. Você se pede aí, a gente tá... Toma. No alto. Ei, rapá. Ei, rapá. Tem um cara que vai atirando aqui, ó. Toma aí, a cabeça. Me carrega, né. Tem um deles. Bora, te carrega, louco. Vem comigo, meu irmão. Ah, esse que é esse, velho. Vai, pare de escapar, pare de escapar mais... Boa, moleque. Pare de escapar, boa. Vem, amigão. Vem, amigão. Vem, amigão. Opa. Ficou perigoso. Ficou perigoso. Toma. Que puladinha de mira bonita, hein. Tem essa parabilizada para o Senna aí, velho. Que bonita, hein, galera. Eu tô com 3 pra 1, quase. O perguesinho tá muito bom. Toma. Ah, esse tiro fácil, velho. Morreu já, velho. Tô gravando... Nossa, entrei na mira do cara, velho. Porra, entrei dentro da mira do Léo, velho. Aí não dá, velho. Toma, Léo. Ah, o cara tava me esperando, velho. O cara tava me esperando, velho. Tá para o G-Troy aí, velho. Tem um cara ali, ó. Acabei do cara ali, ó. Opa. Toma. Vem. Vem rápido. Ah, aí não dá, né, galera. Parabéns pelo seu trabalho. Curto muito. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto, velho. Ai, não dá pra pegar de não, velho. É muito ruim, cara. Aqui dá, hein. Aqui dá, hein. Opa. Nossa. 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 Assim você me mata. Ai, se que... Olha, é 33 barra 3, hein, galera. Opa. A gente tira o bobo porque... Erro de cálculos. Era, era. Opa. Nossa, a gente tira o bobo. Não, não, não. Não. Ah, Neto. Tá de sacanagem, né, Neto? Não, não. Mereci é morrer, velho. Mereci é morrer, né, galera. Mereci é morrer, mereci é morrer. Depois eu tirei, eu mereci... Eu, eu mereci é morrer, velho. O cara ali, ó. Toma. Toma. Ó a sequência vindo. Ó a sequência vindo. 4K já. Lá vai, Neto, avançando. Lá vai, Neto, avançando. 5K. 6K. Eita porra, na barra dos caras não dá, velho. A gente enrola aqui, ó. 7K. Olha a sequência. Buscar a sequência perfeita. Ah, não. Faca não, velho. Eu odeio faca, mano. O cara, porra, ele já tava sequência de 8. O cara vindo na faca, mano. O cara abriu o botiquico ali, velho. Andar, não. Esse, esse já acompanha o meu vídeo mesmo, velho. Toma. Nossa, que que é esse no ar, hein, velho. Opa. Que é esse no ar. Boa, moleque. Mata os caras na faca aí, exclusão, vai. Olha o cara ali, de ladinho, ó. Já morreu. Aí. Ah, não, velho. Ele virou pra mim, cara. Eu acho que ele sentiu meu cheiro, velho. Eu acho que o meu perfume tá muito forte, velho. O cara sentiu meu cheiro, galera. Vocês viram aí que ele virou pra mim, né, velho. Opa. Caramba, eu tô pegando muito frag, tá ligado? Muito frag mesmo, velho. Vem, vem, vem. Vem. Ah, velho. L11 do capeta tem como anel. L11 é uma desgraça, meu amigo. L11 é uma desgraça. Já falei pra vocês, velho. Isso, o cara tá na minha base. Eu fui olhar aqui. Tava gravando áudio. O cara na minha base, velho. Sacanagem isso aí, mano. Tá doido a caralho. O que é bagunça, é? Nossa. O que é bagunça, é? Tô pensando que é bagunça, é, galerinha? A galera tá pensando que é bagunça. Não é bagunça não, meu irmão. Bagunça não. Aqui não é bagunça não. Toma. Toma também. Ah, velho. É isso que a galera queria. A galera queria ver eu rushando. Tô rushando, meu irmão. Quer dar uma sequência ali de 8. Bora tentar dar uma sequência de 10 kills, velho. Queria dar uma sequência de 10 kills, velho. Tá difícil dar uma sequência de 10 kills, hein, velho. Vê se eu consigo aqui. Puxando assim é foda, velho. Nossa. Uma, uma. Olha aí, ó. Porque eu dou um tiro e eu fico aberto pro outro. Mas eu tô com 50 de frag, velho. O frag vai ser alto dessa gameplay. Alto, alto skill pra vocês, velho. Sei que vocês gostam de ver aqui, ô. Opa. Cadê? Opa. Toma, Leo. Valeu, Leo. Falou, Leo. Bye, bye, Leo. Pode piscar, vai. Take aí, velho. E aí, migão. Toma aí, safado. Opa. Agora é hora de marotar, hein, galera. É hora de pegar um skill agora, hein, velho. Puta que pariu, velho. O cara mirou logo em mim, mano. Que azar da desgraça, hein, velho. Que azar da desgraça que eu dei agora, hein, velho. Toma aí também. Morrei logo no ar. Só porque me matou. Opa. Toma aí também. Bem. O cara veio agachadinho. O meu amigo matou ele depois que ele me matou, velho. Já acabou, velho. Ah, mano. Sério? O cara não botou 160 kills, velho. Porra, mano. Não, pedi pra colocar mais kills, velho. Porra, aí não dá. Se não dá, mano. Passa. Porra, o cara botou só. Obrigado. Obrigado aí, Léo. 61 mínimo, né, velho. Go, 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 galera. Go, 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 go. Go, 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 go. Vou finalizar. Vai, vai, vai. Vou finalizar, meu irmão. Dá go geral aí, porra. Não, galera. Eu não gosto de gameplay pequeno, não. Pra mim tem que ser no mínimo acima de 10 minutos, tá ligado? No mínimo de 10 minutos, velho. Então, vamos lá, velho. Vamos de novo aqui nessa porra aqui. Já dei gol logo rápido pra galera já entrar aqui pra... Pra parada ser sinistra, tá ligado? Já dei gol rápido. Sabe por que, galera? É pra marotar, velho. Eu vou avançar pra barra dos caras E se eu chegar ali eu vou dar a sequência perfeita, hein, véi Confia em mim, confia em mim, galera Aqui, ó, aqui Aqui, ó Olha lá, olha lá como a gente marota, tá ligado? Olha como a gente marota, galera Olha como a gente marota nos caras, véi Não, 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 aí não, aí não, aí não Não Toma Toma Ah, galerinha, tá aprendendo a marotar comigo aí Opa Ah, velho, tira Tequei, véi, porra, os caras estão de 120, mano Não, 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 velho Porra, faca não, cara Porra, velho Caralho, 120 ainda tá de faca, cara É um brincalhão, né, véi Toma aí, seu brincalhão Porra Vamos Toma 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 Porra, tô puto, galera Tô puto já, véi Não, não Não, não, não Boa, moleque Por favor Toma Toma Ó a sequência vindo, ó Ó a sequência vindo, galera Seis kills já Seis killszinho Seis ou sete, não sei, velho Já vê Vale piscar, vai TK, velho Não, 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 não 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 Ah, um, dois, três, quatro, seis, seis Dez, dez, dez 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 Play Começou daquele jeito, velho Começou daquele jeito, tá ligado Começou melhor do que o começo Mano, comecei muito bem Eu tô dezoito barra dois, velho Olha isso, velho Tá frenete, tá ligado Que eu vou gravar só sessenta aqui, ó TK, velho TK o cara, velho Que desgraça A porra Alma 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 Ó o KS entrando Ó o KS entrando, galera Ó o KS entrando, mano Ó o KS entrando, velho Cara, se for contar Opa Alma Cara, olha isso, velho Sessenta aqui Eu tô vinte e dois barra dois, cara Se fosse contar O geral Imagina quanto eu não tirei a matada, hein, velho Se eu começasse assim na gameplay, velho Imagina quanto eu não faria de frega, hein, velho Toma Busca a sequência perfeita, meu irmão Olha a minha sequência, galera Morri duas vezes Tô com vinte e quatro barra dois, velho Valeu ou não valeu, velho Vem, 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 vem Toma Você consegue nem sair da base, tá ligado Ah o KS entrando Vai, imagão O cara ali, velho Ele arreste tiro fácil Ahatte quei, velho Puta que para Vai vai ficar Falta 3 Kill, galera Falta 3 Kill, vamo se jogar Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, tamo junto galera, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e fui!